Oh amigo, abre esta janela. Que bom que você abriu. O que está acontecendo? O que eu quero falar? Hoje eu pensei em falar sobre limite. Isso mesmo, limite. É isso mesmo, amigo. Limite. Por que eu escolhi essa palavra como... Amigo, às vezes as pessoas acham que há tantos limites no caminhar. Limite que o outro impõe. O limite que eu tenho que atravessar. Está vendo? O limite pode significar tanta coisa. Pode ser a capacidade de abrir as asas e sair voando por aí. E alcançar lugares que antes pareciam tão difíceis. Limitar-se. Limitado. Você é limitado. Mas essa consciência não é de toda ruim. Porque quando você percebe o limite, você também consegue perceber que talvez você anda exagerando em algumas coisas. Pode ser um bom começo para você perceber que está se arrebentando todo. E onde é que você vai chegar? Assim? Vai caminhar como? Vai chegar aonde? Com esse coração todo arrebentado. Eita, amigo. Esse pássaro pode não perceber o limite, bater na parede de vidro e cair e morrer. Oh, pobrezinho. Mas se voar com mais atenção vai saber do seu limite e como contornar certas situações. Por isso, é necessário estar um pouco atento. Limites que se impõem e limites que você mesmo pode colocar respeitando a sua capacidade de estar a caminho e de buscar as coisas que são mais importantes para o seu coração. É isso, amigo. Eu não saberia dizer... Bom, como não saberia dizer também é o meu limite. É isso. Por isso, amigo. Vamos aprender com os nossos limites e com os limites dos outros. Não tenha medo. Não é um obstáculo que está colocado no seu caminho. Eu acho que o tempo já se vai avançando e este também é o limite. Por isso, é melhor eu recolher as minhas asas e parar um pouco. E voa agora, amigo. Pode fechar a sua janela. Assim nos encontraremos em outros lugares que limitam, divisam. Até mais. Um abraço grande. E nos vemos por aqui. Um abraço grande. 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 A CIDADE NO BRASIL